Opa Se você achar uma bundinha aí, velho, eu quero colocar na... na... ...dante aqui Pra eu achar alguma arma decente Eu tô... eu tô precisando E aí, tá falando, tem gente atirando Eu também ia falar, mano Você dá onde quer esse tiro Apinhado no vertical Dá pra pegar aí, certeza? Não, foi então, eu tô querendo Opa, tira aqui na frente Eu tô indo aí agora Olha ali atrás ainda Então, eu também tô querendo Punhado no vertical, é isso que eu quero dizer Tem outra aqui, tem... Acha angular aqui, ó Eu achei um angular também aqui agora Oh, delícia, achei um compensador Oh, meu Deus Tá completa minha arma de novo Tem quebra-chamas por aí? Achou a bundinha já? Tá 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 completa graças a Deus Pronto Pra só achar uma bundinha aqui Eu coloco a minha mutante É só achar a outra que tá romp Hehehehe Tá certo Ninguém achou uma beril? Não, beril ainda não A mota All drop Botei cara aí, hein Paradise, hein Ah, ah, cê acha? Saindo agora Você acha? Olha lá, olha a gente ali Aonde? Marquei, marquei Tá na onde? Sim Travessa na rua Tem cara dentro... Tem cara dentro da casa Perto do Sefiri Cuidado Sefiri Não, mano, tem que entrar Tem muito cara aqui, mano Lança e granada, pô Lança e granada Lança e granada O Brian Pegou a arma O cara tá aqui dentro ainda? O cara tá aqui dentro ainda? A direita ali, ó Ó, aqui na frente Aqui, eu smokeo aqui, ó Na minha frente aqui, ó Na minha frente aqui, ó No fundo Boa Vai em cima aqui Vai que eu vou pegar... Vai que eu vou pegar... Atira, atira que eu vou pegar a copa Matei Cadê ele? Já era? Já era Mas tem cara vindo Vai! Vai não, Eduardo Eduardo Eu não vi da onde foi Não vi da onde foi O cara tá silenciado por aí Sai daí, não vai aí não, pô O cara tá silenciado por aí Eu nem vi da onde foi Eu nem vi da onde foi Nem peguei os kit, véi Filho de uma mãe Tem como pegar kit aí? Conseguiu pegar, ô... Cefiro? Tem... 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 Não, vamo marcar muito Vamo... Ainda tá safe Nossa, o cara me deu só um capa Tá lá do outro lado Ô, esse cara não é hut não Moça, ele me deu um capa Ele tá aí pra frente Achei até deitado Esse filho de uma ego Ele acertou um capa no C também? O kit, mano Não tem nenhum Olha a minha vida Ele tá perto, pô Ele tá perto Olha aí, ó Tem em pretinho Tem em pretinho Tem em pretinho Tem em Tem em Dropa no chão que eu pego Aqui, tá aqui, ó Tá onde, Eduardo? Atrás da pedra Nossa, foi muito longe Nossa, foi muito longe Ele tá aqui na minha frente aqui ainda Achei Ah Bora, Eduardo Bora, matei Vou cair Tô sem kit, pô Roda a bandagem aí, vem em mim Tem Tem kit aqui, ó Deixa eu ver se ele tem 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 aí que eu tô indo Mas já vai bater fora as quadras Acho que nem chega Chega, pô Chega Ó Dopei um kit no meio da rua Pra você pegar Ó Dupei um kit no meio da rua Duarte não Viu? Tô aí Tô aí, tô aí Tô aí No meio da rua, logo No meio da rua, sem feira Ou sem feira não Eduardo Beleza Eduardo Eu sutei, pô Sutei Agora não sei não Responde, filha da p*** No meio da rua aonde? Tá Vai passar aí na rua, você vai ver, né? Cheguei Escutou, responde, cara Tô respondendo, pô É que meu ódio tá baixo, tá não? Você não respondeu Nossa, tô sem colete, velho 30% só Quase que eu caí pra aquele cara ainda Falei hoje Meu Deus Por que o meu tá má tarde? Nossa só vou ter que... Peguei Fixa aí Fecha aí, fecha Entra e fecha Só pra o meu não sair Bom que vai bater fase 5, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O nosso jogo viu Então provavelmente vai ter gente aqui O O Joguei molotov no pé do cara velho O motor nem pegou no cara E aí A granada bateu no pé do cara Eu acho que ele chutou ela pra longe Só Só pode moço, eu joguei molotov no pé Direita Direita A frente do ar Esquerda, mais pra esquerda Calma, calma Vai da fé desse efeito Mais uma direita aqui Tem muito tiro Ele não caiu Finaliza Em cima Em cima Dá pra levantar Dá pra levantar Tá se rilando aqui Eu tenho que levantar aqui Eita Sai, sai, sai Tá atrás da árvore Tá atrás da árvore Eita Caramba Eita Só de dois Só dois, só Caralho A luz Tava brabo Tá com medo tudo tão gelado O cara tava meio até roubado Ele Ligou o botãozinho lá de Rapid Fire lá no controle dele lá e Morri porque eu tomei do outro lado aí, pô De sniper aí Olha ele aí, ó Peraí do muro aí O sem-feiro foi pra cima? Não Não mano, eu tava de costa Mas eu olhei pra ele, ele já tava olhando pra mim Ah, sem-feiro Ah, sem-feiro você rushou mesmo, você tava atrás da pedra Da árvore Mete o louco não, eu tava com você Pois é, pois é Diz que tava de costa, safado Moço não, que eu dei de frente com ele e tava recarregando Peraí Era por ser-feiro de idade esperada também Se não fosse esse cara aí, dava pra ter te rir lá, doidoado Pois é O cara me deu uma lá do outro lado, caralho O cara é ruim, acertou o corpo nela Ai, pai Olha aí Olha o colo Filho do c******, raparilho do inferno! Fica quente, demônio! Pega! Só quero um banquete, só isso! Pelo amor de Deus! 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 Vou jogar só esse aqui! Ah, pulei sem querer! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Nem mais velho, como que não vai ser feito? Pelo amor de Deus! Nem mais! É o sangue do zói do cara, né? Pelo amor de Deus! Pulou no rei de merda! É eu que sou mais beijo que eu vou! Ó o flequinho, quem? É louco! Ou! Louco! Só o excesso do juízo de ir ali! É! Calum, tá nem? Põe lá! Puta, tem um M4 aqui! Sobrando? Vou pegar aqui esse canal! E aí ele fala sem munição! Hã? Não adianta não! Tá sem munição mesmo! Ah! Eu vou ficar sem arra! Então vai, eu vou botar 8x nela só pra você aprender Tem capacete aí, não colete desse lado aí, não sei o que Tinha Cadê a M4? Tá aí no chão aí, pelo galpão Tu é cega, bicho De manhã eu não dou comida pra ela não Procurar um capacete, um colega Ah, eu não vou pegar essa porra sem munição não Toma, eu te drogo aqui 30 aqui Não, já foi agora Agora eu quero 7x2 agora Tá bom Vai pegar a CP? Não CP tem bala Que vergonha E abafou Eu tenho a bala, bundinha e compensador Bora subir aqui, bora subir aqui Oh, caramba Tá queimando o cabo ali, mano Oh, é só eu que não acho esse negócio, mano Achei um aqui Achei um aqui, eu acho, hein Eu não achei o meu diário ainda não Mano, eu tô bom de loot hoje, cara Que isso Achei já a mochila 3 Mano, eu preciso de capacete ainda, meu filho Sem capacete, deve ter 5x8 Assim que eu morrer aqui, vocês pegam de mim Já foi nesse aqui, do lado? Não, não Eu sou rápido, né, pra lootear, mas não é assim também, não Ok, ó, colete, é, capa 2 aqui Não dá aqui, pretinho Eu preciso de 7x2, alguém achar aí, fala que eu fiz Tem 4 aqui, ó O que você quer? 7x2? Eu tenho também Tá botando a Beleuzinha aqui Eu tenho Quebra chama pra DMR também, eu tenho, caso você quiser Tô falando que o cara aceita, então, aí Achei uma 6x, ó, beleza, né, mulher Se eu for usar, o pai aceita Não, eu vou usar na mini Nossa, tá de mini Ó, tem outra, tem uma mochila 3 aqui também, viu Caramba, velho, esse prédio aqui eu vou marcar ele Deixa ninguém entrar aqui, não Tá doido No prédio aqui, ó O negócio tá embaixo Até esqueci o que era que você tinha pedido Tá embaixo e a mochila 3 tá lá no último andar, mano Eu vou pegar a mochila 3 do cara Tá M16 aqui Ai, ai Por que você não veio trazendo a mochila 3, mano? É, eu vou vir Só tô falando Eu não só vim apertando Descendo, apertando Descendo É, ué Já tá no último andar Tá aqui no meu prédio Ó, outro M4 aqui, você já tá já? Já tô já, filho Vou lá buscar seu monte de bala aqui Os cara ainda aqui também, filho, né Eu nem vi se caiu aqui, alguém com nós caiu? É ou não, né? Eu nem vi não, velho O K2 tá onde cê cheiro, cê falou? Tá aí, mano Tá no segundo andar, eu acho E a mochila tá no último Nossa, só faltou um SKS agora, ó, véi Vai ficar... M24 aí, ou esses do SKS? Ah Aí eu fico... Colete 3 aqui, ó Larguei o colete 2, hein Eu fico... Eu já tenho tudo, pô Tem silenciador, tem tudo Só falta arma, só Só se eu não achar até nós sair daqui Pode, pô Tem uma... Tem uma... Tem um SKS aqui, mano Ah, bro Scarelli? Eu já tenho, já Já tá Tem um Scarelli, tem... Eu aceito até Mini 14 Ô, Pretin Oi Já achou a bundinha aí? A BM4? É É Já Já Já? Já Tô com 3, mano Preciso de acessório pra... Vou jogar fora, mano Então vou jogar... Ninguém quer não, vocês não querem nenhum, né? Não Tô precisando de acessório pra... Vou jogar fora, mano Pra ela Quebra-chama também de DMR Não, se eu for já segura aí que eu pego com vocês Tem muita bala de 556 aqui Puxei, mano Ué Alguém já veio nesse prédio que fosse, né? Ô, Paco Tchau Ô pretinho, vai ter que sair da parte ai Ô pretinho, carai Nem sai da aula eu juro Não leva pra outro dia, quer dizer Não leva pra outro dia, quer dizer Não leva pra outro dia Tá, tá, tá Põe em pública, meu querido Põe em pública ai Oxe, não tá não? Não Eu fui procurar a parede, não achei ela Tá pública filho Ainda dá pra pegar também Caramba, não precisa de acessório pra Ah porra Nem nada Não precisa ocupar espaço Caramba Caramba, você já tá lá longe Eu não sei, bora Vai Basta meus beriquim consertar a vida não Não Eu tô indo então que eu tô foda aqui sem Outro escarelo aqui mano Olha Ai Já eu Tomei Que isso mano Pulou ai né Fui Fui Tem aqui esse galpão ali da frente deve ter gente E aí E aí Tá com uns bagulho ai? Achou essa essa? Não Eu drogo pra você Não achou nenhuma sobrando ai? Hum? Não achou nenhum ai não? Eu tô com uma Eu tô com uma minha só Tá na frente mano Tá na frente Nós ia pegar o carro e largar vocês ai Sozinho Não mas já levava a viagem Mas já pensou nesse caso mano E quem tá mais atrás pega o carro e pega nós Já que tiver passando entendeu? Hum Tô entendendo Tô te entendendo Dropa ai Você quer o que? O que você tiver ai pra dropar Cria dentro Não 8x eu já tenho Pode ficar Tem cara lá naquela casinha Lá mano Do 307 Mas tá caindo dropa Aí Tá vendo Cê tá vendo Tá caindo dropa Aí tá Tá caindo É o cara ele ficou bom Eu acho Alguma aiada lá Não vi ninguém Não 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 Mão Tô indo aqui ó Tem ninguém não, eu acho Outra N4 Ó, a safe aqui já, vambora Cadê a N4? Eu não comi a sala do galpão Alguém quer 8x de novo? Tô com duas agora Não me bombou Vai lá, vai lá Bora, Eduardo Bora, Eduardo Não tô bem aqui, vai que eu acho Olha o gás aí Vamos Vamos que eu tô sem kit Qualquer coisa tem Vamos lá 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 Marca aí Marca aí Já tá marcado Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí A esquerda também tem Marca aí Ah, nas costas Nas costas eu tenho Fica parado porra, o cara tá vindo ali ó, derrubei um Ih, você que tá com a granada na mão, é você que tá errando Eu derrubei um cara lá em cima, você não viu não? Você derrubou o cara que tava aqui em cima? Um derrubei, faltou o outro Vem nas portas, viu o cara? Tá atrás da pedra lá ainda Vivo amor Júlio, o cara tá todinho Passa a granada e tem dois mano aí Oi? Tá levantando amigo, tá levantando Aí Paco, com você Paco Um foi O outro foi CX é bom demais velho Tem aqui carai, tem aqui ó Com o Paco Cadê? Paco, Paco, não O cara tem kit aí, Cefiro O cara tem kit? Ó o cara de moto Eu peguei kit mano Graça velho Tem uns caras aqui ó Tem uns caras aqui ô, o Cefiro Oi? Da onde? Aqui ó, os paro de moto aqui em cima aqui ó Eita Pega a curva Pega a curva Pega a curva O cara tá de longeão Pega a curva Pega a curva, o cara tá de longeão Pega a curva, depois eu volto Você pegou os kits do cara ali em cima? Peguei Ó, eles pararam lá em cima da montanha Lá ó Viado, os cara tava do... Ó lá lá no drop Os cara tava do nosso lado Fez moscana Minha 6X tá sensibilidade alta bicho Tem um cara aqui filho Aqui ó, na frente Eu acho que tem Foi o que matou nós Eu tô falando pra você faz tempo Olha ele aí ó Faz tempo que esse cara tá aí ô, Cefiro Em cima da montanha ali ó Eu falei pra você viado Ó o cara aqui comigo e o papo Comigo e o papo Ó o... Ó o... Do meu lado Do meu lado Do meu lado o kit Vê o... Não acerta não é? Então Vai, dá uma lá Já rouba a kill, já rouba a kill Rouba a kill dos 3 já Olha lá o cara vai roubar só a kill Caralho Caralho Cês ficou trechando com esses caras de longe O cara matou nós aí do lado tio Ai eu fui lá e matei o cara mano Coxa Coxa Tô ai ai Lá do outro lado Là do outro lado Ó o cara lá, ó lá no mesmo lugar Aonde? Deitado lá viado Ó lá tu deitado lá Aqui? e lá onde olá lá aí ó eu não tô vendo lá em cima no 275 no drop atrás do drop tá tomando gás lá eu tô sem os kits aí eduardo nesses kits aí tem tem um monte de bagulho já no meu mesmo aí tem um monte do papo o cara tá correndo tá lá ainda vai embora então boa morte vai morrer ela caiu então boa morte subiu 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 aí e a nossa não tem cinco meses acredita eu também não agora tá tirando em nós agora pegar aqui ó o problema é ficar lá de trás mano não aqui tá com dois lados aqui ó não pô fica aí não ó o gás e tá longe o meio da rua acho que é um carro vai vai tá rua não tem ele perto é dele ali ó ó o fio daí ó aí pegou um carma aí caminho ó mas é vem 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 Ele está sozinho, é mais fácil a gente pegar ele Vai a salta, vai a salta Olha ele aí, olha Falei! Falei! Que é aonde? Já para aí, já para aí dentro aí Vai para a próxima safe não? Já vai, 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 vai Vou parar aqui para arrelar Você tem kit? Tenho, tem Você não tem não? Você pegou o kit lá não? Que eu te passei? Peguei Você tem kit? Então vamos Tem Toma aqui um aqui ó Não, pode ficar de boa Quer subir aqui em cima não? Não Olha o drop Então Não, não vou pegar drop não Vou pegar e morrer Você tem 5 meias? Ou não? Eu tenho um pouco Você está de que? Quanto? Puro as duas Tem 70 Não, posso ficar então Dá para dropar uns 20 aqui Toma aqui ó 40 aqui ó Não, posso ficar Não, posso ficar Vou jogar a mini 14 fora mano Não vai querer não né? Não Mas você está com as duas 105 meia? É, vou jogar ela fora para mim poupar munição mano Porque eu estou com as duas armas de uma de 6x e outra de 8x Ah mano, eu dei um spray tão lindo velho Olha, tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Demorou a explodir velho Cai não é? Tá doido Tava errando um tiro cara aí? Não, a outra não tava errando não mano Eu falo quando ele tava em pé Ele não tá me vendo aqui toda hora Direita um pouco Direita Direita CP Direita Não, para mim ele tá atirando ali ó A esquerda A esquerda A esquerda Perdão Bora safe Bora safe Olha lá, atrás da árvore lá Tem aqui ó Tem aqui ó Nossa Nas costas tem Tem um kit Eduardo, meu filho Não, tem cara me atirando, tá da hora Tem um cara aqui ó Ele tá aqui na frente Deitado aqui sim ó Ele tá aqui na frente Deitado aqui sim ó Ele tá na mira ruim É porque você tá com a outra muito grande porra Mas ela não é ruim não Ixi agora ela é ruim Mas vocês eu ia fui esquerda aí ó Vai do loot lá do cara que você matou atrás do carro Tem cara aqui dentro Tem cara aqui dentro Da casinha tem Tem cara aqui dentro mano Cara você deu mole Era você cozinhar a granadinha Eu não tinha mano Eu não tinha, eu não tinha Tem cara aqui O cara tá quase morrendo aqui ó Se você vir por trás Se você ficar lá com a granada Você pega os dois Então vem Vem Cozinha a granada Taca ali dentro mano Já vai com ela na mão E tá aqui ó Já atira o pino Vai pra eles não ouvir Vai passar de perto Ah Vui que rinca véi Vai fugir mais dentro Eu não tem Mentira Você errou Ia matar Tá vindo o pino Cara tá full 3 Então Nunca acertei a granada biquínias não Você é burro Eu ia matar os 3 Que 3 sim? 4 filho É 3 3 pô É 3 Não o outro caiu mano O outro eu derrubei ele Aí ia contar pra mim Nossa o cara full 3 ó Grosso e tudo Ó só o canal de cara tava ali Nossa Na frente dele De amp véi ó É burro viu É burro viu É burro viu Ó o outro Ó o outro também É burro demais mano É burro demais mano Luís Filipe O cara é bem erra O que que esse cara O que que esse cara Ficou esperando pra atirar no cara mano Parado ainda Carregando pô A arma dele tava carregando Mano mas só que tipo Vai ficar parado carregando a arma Tá me entendi Não é Entendeu? Ai que jumentão hein pra lá mano Já voltei É só o Luís Filipe Tá bom Ainda matei 4 ou 5 sei Eu matei 4 também Quatro não Foi 3 Hã? Matei 3 Cinco? Ixi o facolim saiu Ah saiu Ah não mano Eu não achei uma 4 Coloquei a 6 Ela tampa demais a visão mano Oh eu esqueci pô A granada eu tinha que ter colocado a panela Pra jogar pra cima Não ter jogado e lançado Olha que a granada Pô e bateu e voltou Não pô Mesmo se você lança ela É porque você não errou mesmo Não tinha que ter colocado E ele se acerta É porque você errou Eduardo Cara Você ia fazer um head trick Ele ia ser Facinho Me levou de consequência mano Eu fui a pena Tipo A pena pra você ter errado Que a granada Caralho Vai filho Ai ai Bora da flor Vai chamar ninguém não? Ah tá Como é que é a cama? Não Dê Ô Block Ônceifeira Aí não Opa Aqui é vitória Ônceifeira Hã Deisi vai tá na promoção Ó Caramba mano Tá 150 conto, mano, tá caro demais Então vai tá 110, parece Aquilo é jogo, mano Você jogar, tipo, vamos supor A par da manhã Você joga só depois de noite, entendeu? Ó, de noite, no outro dia É um jogo que você constrói Não, não é Deise Go não Deise Go não vai tá 40% 34% de desconto Deise, você joga e larga lá É bom demais Calo, calo Eu sou doido com aquele jogo Nossa, eu sou maluco Já tô SN Plus Eu até era de graça Vou fazer meu tio comprar pra mim Lá da França, fica vendo Nossa Lá ele paga lá, ele deve pagar o que Bicharia Jeleca? É jeleca? Você gosta de jeleca? Dá um franguitone Determine Nem vem quase ninguém São esquadros só Acompanhado de 4 esquadros Tô matando ninguém hoje, velho Tomando o filho Esse fritinho tá na fila Só tá morrendo o fritinho Tô, pô Mas eu tô caindo de paraquedas Conhaca É internet Nossa, você me pediu Eu tava dentro do avião Como é que ia fazer? Meu avião, ele é rápido Já saíram aqui na mesma casa É brincadeira Só três que caiu aqui Tanto de casa Tanto de casa Tanto de casa Também você pega Logo a minha casa Quem tá pagando Ptu dela aí? Pagam Eu moro O cara aí atrás O cara aí atrás Dei, Pertinho Cuidado da puta Tá pra não me pegar Ouro do bagulho? Aí você chama os caras pra cá O cabaço O TLR aqui, ó Ah, não dá nada Não, não é mata Pega ali, ó TLR, né? Aham O TLR Caralho, tio Eu não achei uma Não sou cheio, mano Ah, mas de 5,56 Tem M16 aqui Ah, não Ué Ah, Deus do céu Tem mais 5,56 aí não, velho Agora eu achei O negócio aqui Ah, eu vou te contar O negócio Ah, o cara tá aqui do meu lado Não, não é ruim Só não morre Ele tá aqui de fora Camperando aqui Olha só Tá os 3 dentro da casa só Tá os 3 Eu jogoi uma granada lá Vamos Essa casa aqui de frente Ah, mentira, velho O cara levou Dois tiros na cara E não caiu de 12 Tá aí, Seifeiro Pera Tá miado Tá miadão Tá miadão Papai e Tia A sua mãe não pode tirar também, não Tem outro Ah, Seifeiro que matou esse cara? Já foi, velho Você foi trabalhar? Foi aonde? É que ele quer botar isso aqui Ah Vem cá que eu vou tirar agora Na hora, né, de fazer um Brian Não é desgrava Ô, viado Oi, Eduardo Ah Você viu o tanto de tiro Que eu dei naquele cara? Não, não vi não Tava na câmera do gringo E eu Seifeiro Eu dei tanto tiro No cara E contou pro Sebia Ah, porque eu fui Deu último Mano do céu Para Dá até raiva Quem mandou Se eu não sei Eficiente Matei um aqui ainda E aí E aí, Eduardo Quem morreu primeiro agora? Deixa o kit aí Pra mim Caralho Porra Só Tem um kit Ó, deixa a minha K Deixa a minha K Deixa a minha K Deixa a minha K Vou deixar Não, me dá o kit Então Não, me dá o kit Eu matei o cara aqui Só me dá o kit Só manquear esse cara Esse aqui Deixa a minha K Pegou a SKS aí Não, peguei outro aqui Pegou qual? Pegou outro SKS Tem a minha K Tem 4x aqui Deixa eu ver Tem 4x aqui Ah, pode ficar Vai querer não? Aí você não falou Que tava usando? Não, pô Tinha duas na mochila Olha a carinha aqui Você fez, ó Aqui, dois Eu vou Nas costas aqui, ó Não, eu vou ficar de... Duas Se eu burrar Outra aqui Eu vou ficar de negócio De... Como que chama? Olha a 4x Então não vai pegar não A 4x eu quero Sai de kit Eu vou jogar de... Deu nos quatro Deu nos quatro Não tem desejo Sai de uns kit aqui Seu meu já foi Kit, colete Tô pelado Sem nada Vai, vai, vai Vai, vai Compensador De... De snipe